Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja muito bem. Hoje eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com os meus restinhos de barbante, mas antes já vou mandar um beijo para aquelas pessoas que acertaram a minha produção de hoje. E meu beijo todo especial vai para a Nete, que acertou minha produção de hoje, para a Josiane, para a Kelly, para a Maria, para a Pitty, para a Fábio, para a Ana Carla, para a Sol, Sol sempre acertando, para a Tamires e também para a Criarte, que acertou também, e para a Edilma. Um beijo para todas vocês. Estão curiosas e curiosos para saber o que é que eu fiz com meus restinhos de barbante? Sabe aqueles restinhos, bem restinhos mesmo, assim, ó, que você só encontra assim. Vamos fazer aqui. Você terminou um trabalho e aí sobrou mais ou menos isso aqui. Não jogue fora, gente. Não jogue fora, porque eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com essas sobrinhas pequenininhas e também dá para fazer com essas sobrinhas aqui. Por quê, gente? Geralmente, geralmente não dá para fazer nada, né? Aí teve uma moça lá no Instagram que falou assim, eu tinha colocado assim, amo quando sobra barbantes, mas sobrinhas já penso num tapete, tananananana. E aí a amiga falou assim, eu não gosto que sobra porque eu nunca consigo fazer nada. Então eu vou mostrar para vocês o que é que eu consegui fazer com sobrinhas pequenininhas mesmo, mesmo. E vou dar uma ideia para vocês também fazerem aí, tá? Tchanan! Olha o que eu fiz, gente. Eu fiz tapetinhos. Eu vou até pôr no chão para vocês terem uma noção. Ó, gente. Então eu fiz esses tapetinhos lindos e bonitos, ó. Eles ficam no tamanho bom. E quem já conhece o nosso canal, já está aqui há algum tempo, sabe o nome desse tapete, que é o Tapete Jack. Gente, esse tapete aqui eu criei e pedi para a Isabela, do Ateliê Isabela, fazer, então, passo a passo para vocês. Então eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Eu faço sempre com aqueles restinhos, bem restinhos mesmo. Então eu quis aqui trazer para vocês, para vocês terem uma noção que dá sim, de fazer trabalhos com restinhos. E se você tiver cores bem variadas, fica mais bonito ainda, tá? Aí, esse meio aqui dá de você fazer com colorido, né? E aí, o bico russo, você pega um cone que você tem barbante a mais e você faz. Gente, esse tapetinho aqui na minha cidade, vende muito por conta do preço dele, tá? Ele é um tapetinho rápido e fácil de fazer. E ele é um tamanho bom também. Eu vendo ele por 20 reais, vai até 25 reais, dependendo, né? Do momento que estamos. Mas eles são lindos, sempre saem muito bem aqui na minha cidade. Se eu não me engano, do mês passado sobrou só um, sabe? Porque o pessoal gosta de coisas coloridas, né? E bem legais, né? E é bonito esse tapete. Eu amo ele. Eu vou medir para vocês terem uma noção o tamanho que eles ficam. Mas você pode estar aí aumentando ou diminuindo, tá? Esses aqui que eu fiz, ele ficou com 58 centímetros, tá? Mas eu já cheguei a fazer de 60, 70 centímetros. Um tapetão também de sala, todo colorido assim. Super arrasa, super vende bem, gente. Ele é bem econômico. Por quê, gente? Ó, ele tem espaço, você está vendo? Entre uma carreira e outra, ele é espaço. Está vendo? Então, ele é bem econômico. Bem econômico mesmo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa ideia. E nunca mais jogue restinho de barbante. Nem aqueles restinhos, restinhos, tá? Logo, logo eu vou voltar aqui mostrando para vocês como que eu faço a emenda para ficar todo mescladinho assim, tá bom? Então, aguardem aí o vídeo. Quem já quiser fazer, pode ir fazendo o seu. Que eu vou deixar aqui o link do passo a passo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.